Oi meninas, ei meninos, bom, hoje estou aqui com um vídeo pra vocês de maquiagem Na verdade gente, vai ser um se arrume comigo, então vai ser maquiagem e look Eu tenho uma festa hoje, então eu tenho que fazer uma maquiagem Vou fazer um delineado, enfim, eu vou mostrar tudo pra vocês os produtinhos que eu vou usar Mas esse não é o tutorial de maquiagem, então vai ser um vídeo mais rapidinho Vamos começar porque já são tipo 7h32 e a festa começa 8h e eu não me arrumei nada ainda Se você já gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando logo o seu like Se inscreve aqui no canal se ainda não são inscritos E me segue lá no meu Instagram, que é arrobaBelaAmadaOficial Pra gente bater 1 milhão, gente, a gente tá quase chegando Então assim, meu sonho é bater 1 milhão lá no Instagram Por favor, se você ainda não me segue, me segue lá que eu posto muito conteúdo pra vocês Eu posto challenges, stories e enfim, várias fotos Vou colocar aqui a minha tiarinha de sempre, né, de maquiagem Eu vou começar a maquiagem e vou deixar esse vídeo acelerado, não vou ficar explicando tudo mais Porque eu também não estou com tanto tempo assim, né gente, eu tô atrasada como sempre Então esse aqui é o Se Arrume Comigo da Atrasadita Se inscreva no canal Quando você tá atrasada, tudo acontece, olha isso Esse delineado aqui saiu bonitinho, esse aqui saiu todo zoado Mas vai ficar assim, gente, vou passar a festa nesse ângulo aqui Pra pessoas só verem esse, que mesmo assim ainda tá meio podre Mas é isso, é o que tem pra hoje, são tipo 8 horas, a festa já tá começando agora E eu tô aqui começando a maquiagem E aí 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 E a maquiagem tá pronta, gente Fiz essa coisa mais simplinha, fiz só um delineado Uma pele assim, bem rebocando mesmo E um lip tint com gloss E enfim, agora vamos ver o look Pronto, coloquei essa blusinha com esse shortinho Que tem esse cintinho aqui da Código Que eu já tinha mostrado pra vocês de manhã Daqui a pouco eu fiquei com esse look mesmo, gente Só meu cabelo que ficou um pouquinho oleoso Mas daqui a pouco ele dá uma soltada E é isso Então foi esse vídeo, gente Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like Se inscreve aqui no canal se não são inscritos E me segue lá no meu Instagram, gente ArrobaBelaAmadaOficial, porque estamos quase batendo um milhão Então corre lá pra me seguir Pra gente bater essa meta ainda esse ano Que eu vou ficar muito feliz Um beijão pra vocês e tchau, tchau